Tantos desafios Tanto a percorrer Mas o medo insiste em fazer pensar Que tudo é ilusão Não pode ser real A glória é tão difícil de alcançar Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O povo não para de girar Dança, dança, dança É como se o mundo fosse acabar Sonhar, viver Uma louca paixão Ganhar, perder Um amor de verão Nos pés de um anjo bom O futuro se desenha hoje Na alma de uma bailarina A emoção que faz acontecer Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O povo não para de girar Dança, dança, dança Dança, dança Sonhar, dança, dança Sonhar, viver Sonhar, viver Uma louca paixão Ganhar, perder Um amor de verão Os pés de um anjo bom O futuro se desenha hoje Dança, dança, dança Na alma de uma bailarina A emoção que faz acontecer Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O povo não para de girar Dança, dança, dança Não como se o mundo fosse acabar